Olá, graças e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Paulo Damasceno. 2020 não vai mudar a sua vida. Nossa, pastor, como assim? 2020 não vai mudar a minha vida, não. 2020 não vai mudar a sua vida. Imagina, imagina que amanhã não é dia 1º de janeiro, tá? Imagina que amanhã é um dia qualquer, dia 23 de setembro. Imagina, se amanhã fosse 23 de setembro, o que ia mudar na sua vida amanhã? Provavelmente nada. O que parece, pra muita gente, é que vai entrar um ano novo, vai mudar o calendário, e aí vai acontecer uma coisa mágica, onde tudo vai mudar na vida da pessoa. Amanhã, a partir do dia 1º, tudo vai mudar, vou me tornar uma pessoa bem-sucedida, vou me tornar uma pessoa com dinheiro, com muita saúde. Meu casamento vai ser as mil maravilhas, porque amanhã vai entrar 2020. E a verdade é que mais importante do que uma data mudar, é nós mudarmos. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, principalmente os nossos hábitos, nada vai mudar na nossa vida. O ano vai ser igual 2019, 2020 vai ser igual 2019. Há uma frase que diz que insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por isso, aproveite essa mudança de data, essa entrada de um novo ano, pra de fato mudar as suas atitudes. E se eu pudesse te dar um conselho, pastor, que conselho você me dá pra esse novo ano? Pra mim, pastor Paulo da Marceano, a palavra que vai nortear a minha vida é sabedoria. Provérbios, capítulo 3, versículo 13, fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque fala assim, ó. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata. E a sua renda mais do que o ouro mais fino. 16 fala. Aumento de dias há na sua mão direita. E na sua mão esquerda, riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. Então, se você quer ter um 2020 de fato diferente de 2019, busque sabedoria. Olha só, amanhã, dia 1º, lá no Telegram, eu vou fazer um comentário adicional desse vídeo de hoje. Espero que você tenha um ótimo Réveillon, um 2020 de muita sabedoria. E nós nos vemos nos próximos vídeos da Maratona até o final do ano de 2020. Forte abraço, um ótimo Réveillon. Graças a Deus.